Existe uma guerra entre o bem e o mal. E o mal. Sempre pensei que minha vida seria uma novela. Ou um filme de ação, menos de terror. Aqui eu vim contar o caso da minha mãe. De um encontro com Deus, o diabo e os exorcismos. Minha experiência com minha filha e a história de terror que vivemos. Foi muito difícil. Foi possuída por um demônio. Acredita-se que não existem esses fenômenos, mas eles são reais. É a última vez que eu vou te enfrentar. Aconteceu porque minhas vizinhas usavam o tabuleiro Ouija. Foi a primeira vez que eu vi a menina. Nunca pensei que isso fosse acontecer com a gente. Todos portamos trevas e maldade em nós. Somos nossos próprios demônios. Foram segurar ela e não conseguiram ela. Diga seu nome! Asmodel quer falar alguma coisa para a gente? Ele pode. Ele pode. Ele pode. Legenda por Sônia Ruberti